Nós estamos de parceiro novo por aqui. Isso mesmo, fechamos uma parceria com o Meias Ricam, uma parceria que vai beneficiar o canal e, lógico, a todos vocês que nos acompanham por aqui. Eu já gostaria de agradecer a todo o time Ricam e mandar um grande abraço para o Fernando. Fala time, eu sou o Roger Ruivo e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Se você não está inscrito no nosso canal, dá aquela maior para a gente e já vai se inscrevendo por aqui. E não se esqueça que toda segunda, às 20 horas, nós temos a nossa live habitual por aqui, falando muito sobre corrida. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o time Ricam pela confiança no trabalho do nosso canal como criador de conteúdo. E para você que não sabe, Meias Ricam está há mais de 50 anos no mercado e é pioneiro no desenvolvimento de meias de performance para esportes. Então, Meias Ricam já está há 10 anos trabalhando com meias de alta tecnologia para a performance dos seus atletas, do seu consumidor. Seja na corrida, na bike, no triatlon, os caras sabem o que faz e faz como ninguém. E eu, como parceiro da marca, antes de tudo, pedi para os caras enviar a meia para eu testar. E eu fiquei impressionado com a quantidade, com a variedade de tipos específicos que existe desenvolvido para o esporte. Eu testei todas e, como aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, eu vou trazer aqui algumas que eu achei mais interessante, que eu gostei demais para vocês, já que eu recebi uns 10 modelos. E cá estão elas. Eu não joguei fora a embalagem, então só para falar de algumas aqui, time, Performance Pro, produzido com fio de emana, que é uma tecnologia que ajuda bastante na recuperação. A gente tem cano curto com dry fio, runner dupla, muito tecnicamente, mas eu já vou falar para vocês na prática. é runner poliamida, deixa eu ver o que mais, dry fio invisível, mais uma dry fio invisível e microfibra. Então vamos lá. Cara, eu vou começar por meio que conforto, sabe? Essa meia aqui, ó. Depois eu vou falar especificamente, eu vou trazer alguns posts no Instagram falando sobre cada uma. Mas essa meia aqui é a meia mais confortável que eu já utilizei, tá? Essa branquinha aqui. Como eu disse, eu vou trazer um post no Instagram, não daria para falar aqui especificamente, tá? Mas aquela meia que você coloca, parece que você está meio que de pantufa no pé. Muito confortável, sabe? Abraça seu pé de uma forma sensacional. Então no quesito conforto, eu achei essa meia aqui de cano curto sensacional. Segundo modelo que eu gostaria de falar, é esse aqui. Esse aqui você vai ter que comprar e sentir, tá? Essa meia, ela ajuda a prevenir torção. Ela não vai fazer com que você não torça o pé, mas ela tem uma segunda camada, uma espécie de segunda camada, justamente na região do tornozelo, que deixa mais firme. Isso faz o quê? Que você tem uma resposta melhor frente a um buraco que você pise, a algum momento que você vira o pé. Então realmente é uma tecnologia bem interessante. E eu perguntei para os meus fisioterapeutas, e eles falaram que realmente ajuda nesse sentido para quem tem o tornozelo mais fraco, quem tem o costume de sofrer torções. E tem um monte aqui, vou falar de mais uma, tá? Até para não alongar muito, como eu disse, depois eu vou trazer os posts no Instagram. As meias de compressão, cara. Tem essas duas. Essa aqui é muito estilosa, né? Eu nem gosto de aparecer, uso muito essa, tá? Essa é a base de Emana, né? Para falar um pouquinho para vocês sobre meia de compressão. O que acontece? Através da compressão, ocorre uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição é responsável por retardar a fadiga, por fazer que a drenagem de radicais livres, ácido lático, seja de certa forma mais eficiente na nossa musculatura. Então aí dá importância. Ele segura a panturrilha, né? Não fica balançando. Então são coisas que vão ajudar a retardar a sua fadiga muscular, principalmente para quem faz distâncias maiores na corrida. E para falar de estilo também, né? Agora tem essa vermelhinha aqui que eu gosto bastante, ó. Achei sensacional, tá? Essa aqui também é outra bem bacana. Meu, tecnologia e estilo. E essa daqui dos 21, cara. Estou usando bastante essa meia na canela. Bem bacana essa daqui também. Mas é isso, Timê. Realmente as melhores meias que eu já usei. Todas essas meias que eu mostrei para vocês são da coleção antiga. Mas já estamos de coleção nova. A tecnologia é a mesma. Mas só que, cara, tá sensacional. Vou postar no Instagram para vocês essa nova coleção. E eu vou trazer um vídeo novo aqui quando eu receber elas. Cara, além de alta tecnologia, conforto, realmente um material desenvolvido que vai te ajudar a prevenir bolhas, né? Há pessoas que têm problemas no pé, perder unha. É importante você utilizar uma meia específica para a corrida. E com certeza, a meia Zicam é a opção aí para você minimizar se você sofre de algum problema aí com o seu pé, né? Bolha, queimação em alguma parte. Porque as meias são desenvolvidas especificamente para isso. E lógico que todo mundo quer ficar lindão, né? Quer ficar cheio de estilo na corrida. Então as meias são bem bacanas, bem estilizadas. E nós temos cupom de desconto. Para vocês que nos acompanham por aqui, então eu vou deixar o site para você comprar lá diretamente. Aqui na descrição desse vídeo, o cupom é o CORRACORUIVO. Aqui. Então você vai ter 10% de desconto e frete grátis em compras acima de R$100. O que é se você comprar uns 3, 4, 5 pares de meia, você consegue aí atingir essa cota e ter seu frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Bom, 10% de desconto, frete grátis, eu acho que ajuda, né, time? Dá uma força, ajuda. Cá pra nós. Às vezes você paga aí 20, 30 reais num par de meia que não vale nada. Essa é a realidade. Então, utilizando o nosso cupom, você ajuda o canal, ajuda a gente a aumentar a nossa moral com o nosso parceiro. E para celebrar essa parceria, a gente vai ter sorteio lá no Instagram. Sim, a gente vai sortear meias ricã lá no Instagram. Mas você já pode começar a utilizar o nosso cupom CORRACORUIVO. Você que está acompanhando esse vídeo, já utilizou as meias ricã? Gostou? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E não deixe de seguir o nosso parceiro nas redes sociais também. Então a gente vai deixar na descrição do vídeo as redes sociais meias ricã. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você gosta do conteúdo, comenta, compartilhe e deixe seu like. Eu vou deixar também duas sugestões de vídeos que estão bombando por aqui. Tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo! Fiquem com Deus!